Olá, bem-vindo ao canal Viver Bela Oficial. Hoje vamos ver as principais tendências de corte de cabelo curto feminino. E se você ficar até o final desse vídeo vou deixar um presentinho especial aqui na descrição apenas para aquelas que ama cabelo curto. Já deixa nos comentários seu nome e a cidade de onde você nos assiste. E esse corte de cabelo curto está em tendência no Brasil. Essa dica de corte vale para todas as idades. Mas mesmo aquelas mulheres que buscam um corte mais discreto e elegante, para você que tem cabelos com pouco volume é uma boa aposta para dar volume aos cabelos finos. Nesse corte o cabeleireiro teve todo o cuidado com o cabelo da modelo, ela pediu um corte bem moderno que se adequasse com o formato de rosto dela. Esse corte ficou perfeito. Veja o resultado. Comente o que você achou desse corte e a cidade de onde você nos assiste. Esse corte é para mulheres que querem apostar em um curtinho médio. Difícil falar de corte de cabelo curto feminino sem falar do corte chanel. Queridinho das brasileiras, esse clássico nunca sai de moda e pode ser uma boa escolha para quem quer investir nos fios curtinhos sem radicalizar. Tradicionalmente, o corte chanel é aparado na altura do queixo e tem as pontas 100% simétricas, o que dá mais modernidade e elegância ao visual. E esse foi resultado final desse corte super moderno e elegante. Gostou? Deixe aqui nos comentários. Esse corte é uma das tendências do momento. O peixe e curte é o corte de cabelo curto feminino mais famosos do mundo e nunca sai de tendência. O corte peixe e é um dos melhores cortes de cabelo feminino e um dos mais populares entre a mulherada. Popularmente conhecido como, corte Joãozinho, ele não ganhou esse apelido por acaso. Suas características são os fios super curtos e batidos na nuca, podendo ter um pouco mais de volume no topo ou na parte da franja. Esse estilo de corte também se adequa a qualquer tipo de rosto, seja redondo, oval ou rosto mais quadrado. E esse foi o resultado desse curtinho bem moderno e incrível. Comente o que achou dessa transformação linda. Esse novo modelo de corte de cabelo curto está sendo bem recomendado para mulheres a partir dos 40 anos. Veja que o modelo desse corte é bastante assimétrico, e não compromete seu cabelo mesmo se for mais fino ou mais volumoso. Recomendamos esse corte para mulheres que buscam um corte mais discreto e elegante, para dar muita leveza ao visual. Esse corte ficou perfeito nela. Veja o resultado. Comente o que você achou desse corte e a cidade de onde você nos assiste. Nesse lindo curtinho vamos fazer uma mudança incrível e é um dos meus preferidos. Esse corte é para aquelas mulheres que querem fazer uma mudança radical no seu visual. E também é um dos cortes de cabelo mais procurados pelas nossas modelos. Esse corte é caracterizado pela franja mais curta, oferece um visual moderno e muito despojado. Veja que os detalhes são importantes para que o corte de cabelo fique perfeito. É um corte moderno e cheio de simbolismos para mulheres empoderadas. Veja o resultado desse corte lindo. Comente o que achou desse curtinho lindo. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto